Quarta Super Verde é só no Atacadão Dia a Dia. Ofertas imperdíveis no setor hortifruti. Frutas, verduras e legumes fresquinhos direto da horta pra sua mesa. Laranja, pera ou chuchu quilo, R$0,99. Mamon formosa quilo, R$1,19. Melão amarelo ou banana nanica quilo, R$1,89. Maçã nacional quilo, R$1,99. Coxa de frango perdigão com osso, R$2,79. Confira mais ofertas no site atacadão-dia-dia.com.br. Atacadão Dia a Dia, todo dia mais barato.